Música 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 Eu já lavei o meu carro, vem no meio só Já tá tudo preparado, quem pega é boa Menina, fica à vontade, vem e faça a festa Me liga mais data, vou adorar numaya Na domínica maishigh, vem no mar E a noite que você não vai PVAR Dançar, pular, até o sol agrá Na domínica maishigh, vem no mar E a noite que você não vai PVAR Dançar, pular, que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Música E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar